Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse daqui é mais um tapa na cara do sonista médio, o Deus do Amor, Ragnarok. Versão definitiva no PC, mais barato e com as DLCs rodando em 16K aí, tudo no máximo, dependendo do seu nível de pescismo. A gente vai estar conferindo o jogo aqui, agradeço a Playstation aí que enviou o game pra gente. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, cara, dá a porra do like que não custa nada, cara. Vamos bater 2 mil likes aí, beleza? Sem mar delongas... Vamos lá ver como está essa versão aqui definitiva do pescismo. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então vamos lá galera, rodando em 4K, tudo no máximo com Frame Generator. Da AMD, hein? 7900 XTX, 32 GB, Ryzen 7900. E pra você que tem um poderoso, cara, não fica triste. Você vai poder pagar o remaster desse game aqui pra jogar no poderoso Pro, hein? Mesmo que você já tenha a versão original do PS5. 7900 XTX, 32 GB, Ryzen 7900. Para você que não jogou o game, vale a pena, é um bom jogo, embora é decepcionante os rumos que a história toma. Com fome? Com fome? E agora? Pra casa. E agora? Agora que se foda. Cuido delas. O Kratos é absurdamente Bem feito nesse jogo Graficamente Mas o mesmo nível de detalhes A gente não vê em Todos os personagens do jogo não Viadão, o rei do sonismo Que representa muita coisa Quer ajuda? Pronto Tô jogando com HDR No PC Que isso cara Espero que o Fenrir tenha dormido Talvez ele coma quando a gente chegar em casa Ele está bem doente a todos Eu sei Mas ele estava um pouco melhor ontem Antes de piorar Se continuar comendo Eu não vou desistir dele Ouviu isso? É ela É ela A proteção não fica longe Prepare-se Toque! Galera, estou jogando no controle do poderoso Para não profanar ainda mais o game Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste Fique atento Olha ela lá! Ah! 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 A gente tem que fugir dela Estou tentando Lá em cima Lá em cima O que ela está... Cuidado! As árvores Elas estão caindo Essa foi por pouco Está dando a volta de novo Meu Deus! Eu não quero lutar com você Estou escorrendo aqui Estou escorrendo aqui Ah! 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 Peguei você! Segure firme O círculo de proteção está perto Fria, não somos seus inimigos Fria, não somos seus inimigos Pô, está lá vai Toda que eu chum, mano Por favor, eu não quero fazer isso Fria, não somos seus inimigos Arrago, não somos seus inimigos Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Speck, Svana, vamos Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela fale Você salvou a vida dela Não tem como esquecer isso É Cara Esse jogo poderia ter uma história absurda Absurda Porra Tem que surrar esse maluco Que fizeram essa história Desculpa 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 Surrar Surrar na ideia Eu faço Eu faço Quarei, Baurog Chegue Vou pegar o cerro Podem comer Podem comer As transições As transições são absurdas Né, cara Não ouço ele Ele sempre cumprimenta Atreus Vem rir Tudo bem, garoto Tudo bem, garoto? Você tá bem? Eu sei Também senti saudade Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto Você tem que comer Come O que foi? É muito grande Isso aí Bom, garoto Atreus Está chegando a hora Você tem que se preparar Para quê? Ele tá comendo Ele quer viver Ele está morrendo Você é um bom garoto Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna 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 Venha. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki? Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito nem vamos saber. Eu posso ficar um pouco com o Fimbulwinter antes de enterrar ele? Te sinto-lhe a vara, moleque baitola. Uma taxa... Uma taxa... E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar do que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Ferrir, não. Como tal, rapaz? Nada tem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga. Tá certo, cara. Essa cabana do Kratos aí é maneira, né? Deve ser bonzão ficar aí. Junto comigo? Não, 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 Kratos. Só sem batolagem, Kratos. Não, 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 não. Guitos? Essa boneca é muito feia, cara Escoção Feio Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Imer nos ombros Essa caça é sua, eu sigo você Tudo bem, resmungão Bom, eu não estou sentindo tanta diferença do jogo no Play 5 não, cara Acho que só é resolução mesmo Pelo menos não sofri Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa É um predador Um louco? Sim Predadores matam É a ordem natural das coisas Suas palavras são equivocadas Shhh Ande devagar Tudo bem, garoto Queremos ajudar Não é? Não, não vá Vamos O lobo doente fora do círculo de proteção Ele conseguiu entrar Como eu disse Devíamos ter agido Não era problema nosso Agora é Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade Se podemos reduzir o dano que ele pode causar devemos agir Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu Cara, tipo assim, não dá para os caras ter trabalhado um pouquinho mais nessa boneca não? Eu vou ter que levantar essa Hum, bom garoto Por aqui Fee 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 O tempo está acabando, querido E há muito a se fazer Fee 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 Cara! Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Vamos lá, hein, galera. Então agora começa o game, né? De fato, dá pra gente ver aqui que o jogo tá rodando extremiliso. E a gente tá fazendo ali... 120 FPS. E 70% da placa de vídeo. Né? Sendo usado. Dá pra gente botar até 144. Tranquilamente. Essa é a mágica do frame generator. Olha como fica liso o jogo. Bom, e esse jogo aqui, né? Embora eles tenham... Embora... Eles tenham, porra... Cagado a história pra mim, né? Eu faria uma história muito melhor. Era... Isso não foi aberto. Também não tem pegadas aqui. É... Ele é... É um jogo que se você jogou primeiro, com certeza você quer jogar. E vale a pena. Direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Pra onde será que ele foi? Hum... Trancada. Isso. Ele rastejou por aqui. E eu vou testar isso aqui... Lá no... RB Computer também. Na... Primeiramente, né? Na... Do mais do que o normal. 6600 XT. Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah! Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a Fê está... Tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é... Bom, galera, não esquece de dar o like aí pra ajudar, né? Não custa nada. Usa palavras, bicho. Os astros param aqui. Fractal! E não estamos sozinhos. Manda a sua direita! Não muda, né? Sozinhos. Atraso em você! Eu zerei, né? E matei todas as... Os bichos que tinha lá pra matar, né? Aqueles chefes. Na sua direita! Ah, é esse aqui que esquiva. Ataque por trás! Ataque por trás! Atraso em você, cara! Cara, e... Dá pra perceber, né? Que é mais uma... Confira o círculo de proteção. Tem uma árvore logo ali, não é? Que é mais um... Um porte impecável da Sony, né? No PC. O jogo tá... Perfeito e melhor. Né? Rodando mais bonito. E aí, tem razão. O círculo está rompido. Explica os invasores. O que houve aqui? Dá até pra botar em 5K, 6K. Ah... Deve dar uma botar tranquilo. Cara, lá atrás! Um animal morto! Uma luta! Temos que achar o Atreus. É, com as feras selvagens e invasores à solta. Ele pode ter buscado abrigo. Siga a trilha, vamos achá-lo. Ah, a gente tem que dar a volta. Ahá! A trilha está do outro lado. Se você abrir o caminho... Ele não veio por aqui. Vamos achar o que faz o que faz o sangue. Ó, como é que tá bonito a iluminação, né? No escuro. HDRzão do PCismo. Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou. Ele me acusou de... Me esconder do Odin. É, é sensato não chamar a atenção depois de matar três parentes dele. Ele vai se vingar. É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho. Ah, tem a ver com a profecia. Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras. Não acredito em profecias. Certo. Ótimo. Acredito em profecias? Eu sou cético por natureza. Mas a gente viu coisas que desafiam a lógica. Então, falando como o homem mais inteligente vivo, não tenho a menor ideia. O homem mais inteligente vivo. Vamos lá, segure para congelar o machado. O homem mais inteligente vivo. Em de라... É... Atrás de você, cara! Eu... Falei bastante na época do lançamento do jogo... Que eu gostaria de ter visto... Combate melhorado, né? Pô, imagina se eles botassem desmembramento, porrada de coisa, né? Física melhor, impacto melhor... É basicamente o mesmo jogo... Com... Algumas melhorias, né? Principalmente o gráfico... O gráfico eu acho que nem tanto, né? Porque o outro já era muito bonito... Cuidado, atrás de você! É... Os impactos... Os impactos das finalizações têm, né? É maneiro... São muitos pra um grupo de matedores... Devem ter um acampamento por perto... Eu sei o que você tá pensando, cara... Mas o Atreus sabe se virar, você ensinou ele muito bem... É o que ele costuma dizer... Tóxas... E a trilha entra na caverna... A gente sabe pra onde a gente tá indo... A gente consegue entrar de fininho... Ou pode fazer isso... Salvou os lobos desses invasores? Não... Não faz muito tempo que estão aqui... Eu também peguei quase todas as armaduras nesse jogo, né? Morte em cima... Porra... Porra... O rastro vem por aqui... E depois lá pra dentro... Confira mais... Nossa... Alguém irritou o urso... A iluminação do jogo é muito bonita, né, cara? Aquele é atacar de longe... Cuidado, cara! Tchau! 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 Caraca tipo assim... O... O frame generator... Nos jogos da Sisy acept local... T superheroes em da noite, cara tem ficado... Perfeito, perfeito. Cuidado atrás de vocês! Atreus, você está aqui? Bom, melhor assim. Vamos sair daqui. Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo, seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso perseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? Atreus, onde você está? Bom, a gente achou o urso. Ele achou a gente... Ele está zangado! 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 Atreus! 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 O quê? Foco! Agora! Cole-se! O que aconteceu? Você não se lembra? Eu... Eu enterrei o Fenrir... E aí eu... Eu não sei... Eu estava tão triste... Aí fiquei com raiva... Depois com medo... E daí eu... Corri... Tinha um urso... Atacando e... Eu ataquei... De volta? Mas era um sonho... Suas emoções... Transformaram você... Elas te dominaram... É por isso que nós não podemos parar o seu treino... Nós sabemos até onde vão suas habilidades... Elas serão perigosas... Sem disciplina para controlá-las... Você já me ensinou disciplina... Quero mais do que isso... Quero respostas... Que você não tem... Respostas que só sua mãe tinha... E que ela escondeu... E se tiver alguém que pode ajudar a gente? Que pode nos dar respostas sobre os gigantes e sobre quem o Loki tem que ser? Atreus! Não vai ajudar saber o que eu estou me tornando? Atreus! Ouça! Eu podia ter te matado... Até que aprenda a se controlar... Nós não vamos correr riscos... Não fazer nada é um risco também... Você me ensinou isso... Agora pensa menos como um pai e mais como um general! Não! Não! Cara... Esse jogo tinha tudo para ser... Para ter uma história cara... Pode ser... Absurda... Cara... Meu Deus do céu... Se o sonismo me permitisse... Alterar a história desse jogo cara... Caralho! Olha! Ia ser... Ia ser absurdo de foda! Bom galera... Eu vou parar por aqui... Olha... A deformação da neve, né? Na verdade não é a deformação da neve, né? É... O cenário já está assim... A neve não se deforma... Quando o cradles passa... É isso galera... É... É um jogo que você... Se você jogou o primeiro... Você tem que jogar esse aqui... É... Em relação a gameplay... Ele evolui bastante... Né? Do primeiro... Tem uma parte que é mais mundo aberto e tal... Os cenários são bacanas... É... Os personagens também estão bacanas... A única deslizada do jogo... Infelizmente... É... É o sonismo, né cara? Infelizmente é o sonismo... Ok... Da Sweet Baby... Então é isso... Agradeço a todos a presença... Coloquem aí... Nos comentários o que vocês acharam dessa versão aqui... Increíble... Do Pecismo... E... Depois lá no canal RB Compute... A gente tenta rodar em 8K... Cara... Vê como é que... Que a gente dá pra fazer aqui... É claro... Rodar... Nos PCs também... Mais antigos... Um grande abraço... É nóis... Tamo junto... Até a próxima... Fui!